Hello people, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo super legal Como vocês podem ver aqui nos títulos Mostrando meu material de 2019 Gente, desculpa esse tempo Que eu não postei vídeo E bota aqui nos comentários Se vocês querem ainda que eu poste o vídeo De penido E o vídeo que tem O que eu comprei penido Então Vamos parar de enrolação e bora começar Esse vídeo Então gente, vamos começar Eu comprei esse dicionário Esse mini dicionário aqui De língua portuguesa E comprei também esse mini dicionário De inglês E eu comprei Gente, também Essas divisórias Então vocês já sabem Que é um fichado Eu gosto de divisórias assim, bem simples Eu acho Pra mim não importa Gente, eu comprei essa régua aqui De 30 centímetros E simples também Ainda tá no saco Mas eu comprei Essas réguas aqui Que são pra matemática Essas coisas Gente, eu comprei Eu comprei essa canetinha aqui Da Bic Eu vou ter que mostrar É muito legal Ela não é vai e vem Mas É boa Ela é lavável também E olha só que legal que ela é Gente Assim Ela é assim E Essas daqui Essas daqui são topinhas Essas topinhas não saem Olha aqui Viu? Aí já sai com Com a ponta da caneta É super lindo E super divertido E não gasta Os seus dois Não ocupa espaço Então é muito legal As outras coisas Que eu quero mostrar São essas folhas aqui Você sabe que é do unicórnio Né? Eu comprei Dois blocos De Dez folhas E Eu não sabia que vinha Mais um bloco Dentro do fichário Então eu tenho três Sobrou algumas folhas Porque eu boto Poucas folhas Dentro do fichário Pra não ficar muito cheio Comprei Essa Agendinha Aqui Do unicórnio Né? Pra combinar Muito Legal É Também Eu também comprei Esse Livrinho aqui De Atlas Geográfico Sobre o mundo Né? Sobre os mapas E Várias coisas Ó É super legal Também Gente Então por isso que eu comprei Ele Ele é muito bom E é super E esse fichário é muito bom Mas Eu não achei o que eu queria mesmo Gente Eu gostei muito Desse estojo aqui Não é da Kipling Mas sim Mas sim da Rebeca Não é da Rebeca Pompom Mas é super legal Ó Quase igual Da Kipling Tem só esse compartimento De Botar as canetas E tal E aqui tem um bolsinho Vamos começar a mostrar as coisas Gente Tem essa borracha Tem essa borracha aqui Muito Legal Simples também Eu comprei esse Leaky Paper Que eu não gosto Do Eu gosto do Leaky Paper Em fita Só que Quebra a toa Se cair no chão Então eu prefiro Que leaky paper De caneta Eu comprei também Esse lápis Tem dois Bem grosso Um mesmo Gente Olha aqui Muito, muito, muito grosso Vem dois Um kit Tá gente Um kit São muito bons Que não quebra a toa Comprei esse lápis Lindo demais Ó Ele é Metálico Rosinha Claro Comprei Três marca-textos Dois amarelos Sim Dois amarelos Porque Ah gente Que eu gosto de marca-textos amarelos E acaba muito, muito, muito rápido Ó Tem esse daqui Que eu não vou falar marca Tem esse aqui também E tem esse rosinha aqui E as canetas Gente Eu só comprei três canetas Uma vermelha Uma azul E uma preta Ó Azul De ponta fina Um ponto zero Vermelha E uma preta É muito bom Gente É Caneta de ponta fina Eu quis Caneta de ponta fina mesmo Só que Eu vou poder acabar Essas canetas Eu vou comprar mais De ponta fina mesmo Comprei também Post-it Que tá todo bagunçado já Que, né Eu usei pra botar no meu fichário E eu gosto, gente Post-it E esse post-it Vem com uma reguinha Pra grudar eles, né E essa reguinha Até pode servir, ó É muito boa Comprei também Esse Compasso Né Muito bom As caixinhas Comprei também Essa cola Cola bastão Eu adoro cola bastão, gente Só que Eu Eu não compro muito, né Porque Eu não sou Não se dou muito bem Com a cola bastão Mas eu gosto Comprei essa cola aqui Também Que eu não tô passando Abrir pra mostrar pra vocês Essa cola normal, né Cola branca Essa tesoura linda Rosinha E esses lápis Grossos Que também veio com Esse lápis não É lápis de cor, tá, gente Que veio junto com esse É um kit Ó, gente Várias cores E de macaquinho, gente Eu achei muito, 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 muito Fofo Ó Achei muito, 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 muito Fofo Que lindo Várias cores também Acabou E tem esse apontador, gente Que eu comprei Ele simplesinho Porque Eu quase Não uso apontador também, né E Agora a mochila, gente A mochila A mochila É da Kipley Sim E ela tem três divisórios E o nome do meu macaquinho Esse daqui É Silas Eu já sei Mas eu tenho que mostrar o nome pra você Olha aqui Silas E vamos começar pro bolsinho de baixo Esse é o bolsinho de baixo Que tem essa cordinha aqui Pra você pendurar alguma coisa Se quiser E botar aqui dentro E tem Esses As partes aqui Esses divisórios Tem esse bolsinho do meio Que é pra você botar Seu nome O seu endereço E o seu Telefone Até em inglês Mas aqui é o Em uma parte bem grande E tem esse bolsinho Esse bolsão aqui Que é o primeiro Mas Que não tem nenhuma divisória por dentro E é muito bom Eu amei E Se vocês gostaram desse vídeo Já vai deixando seu like E se vocês quiserem botando Arrumando minha mochila Botem aqui também nos comentários Já vai deixando seu like Compartilhando o vídeo pra todas as amigas Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Beijo Ah Mas não se esqueça de ativar O sininho da notificação Um beijo Tchau 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 Tchau!